É bom poder ter o Salão New Look à sua disposição, olha só, eu no horário de almoço vim aqui, fiz uma escova linda com a Di, já esmaltei a minha mão, sabe quando você faz e não dá tempo de esmaltar? Olha só gente, tudo rapidinho no meu horário de almoço, mas hoje eu quero falar o trabalho dessas duas da Di, da Paula e de toda a equipe do Salão New Look, que realmente faz um trabalho incrível com loiro, gente Se você tem loiro, eu vou dar essa dica pra você, venham conhecer esse trabalho e essa linha de produtos incríveis Bom, vou começar com a Paula, vem cá de pertinho, Paula conta pra gente como é que foi o começo desse procedimento pra fazer essas luzes perfeitas Bom, o cabelo da nossa cliente a gente preparou com o CCRP, que é um cronograma capilar do Robson Peluqueiro Legal Que é todo o tratamento com a marca Robson Peluqueiro, então começamos por ele, que ele devolve toda a umidade pro cabelo, vitamina, nutrientes, pra receber uma descoloração Então começamos sempre, todos os cabelos loiros com o CCRP, um cronograma capilar Incluindo também, né, Di, o nosso extremo, né, quando é um cabelo não tão danificado como o era da nossa cliente Entendi, então vocês hidratam antes, né, fazem o procedimento, tem esse incrível resultado Aí matiza mesmo com os produtos que vocês têm aqui do Robson e depois hidrata de novo, é isso, né, Di? Com certeza, porque a gente tem que repor toda a vitamina, todos os nutrientes, tudo que o cabelo ali necessita, a gente vem e repõe E aí você tem a linha que você pode comprar aqui, com exclusividade em toda a região do Robson Peluqueiro, exatamente como quer Isso é muito importante Gente, eu sou fã, vocês viram um dos trabalhos, a gente vai mostrar mais pra vocês Eu tô toda, toda me achando hoje com essa equipe maravilhosa Como eu disse, tem uns produtos rápidos, você nem precisa agendar o seu horário, serviços rápidos Então, deixo pra você esse convite, uma experiência Qual o endereço? Rua João Bernestém, número 118, no bairro São Vito E o telefone tá aqui pra você agendar Gente, ficar na mão dessas incríveis profissionais, posso dizer, é uma experiência maravilhosa Salô, Nelux, espero por você